Olá, minha gente! E cá estou eu, no meio da noite, vindo mostrar para vocês um perfume daquela série. Perfumes frescos, perfumes confortáveis, perfumes que trazem paz. E hoje eu vim com um perfume meio fora do radar, que é o Diorgio, da Diorgio Beverly Hills. O Airy, que é um flunker do Diorgio Beverly Hills, o clássico icônico dos anos 80. Um oitentão, floralzão, que em meados dos anos 80, enfim, foi bem popular. Ainda tem para vender, é um perfume super em conta, super barato, super mais barato do que um perfume importado. E é da Revlon, ele. E assim, a Beverly Hills, ela tem mais ou menos 24 fraganças. Dessas 24, mais ou menos 10 a 11 são flunkers do Beverly Hills, né? Do tradicional de 1981. Até 2017, quando lançaram o último, que foi uma adição de colecionador, tá? Eu ainda terei a versão clássica. É um perfume que não é fora do orçamento, mas eu não tive a oportunidade de me pegar. Pegarei quando der a oportunidade. E o Diorgio Beverly Hills Airy, em 1996, foi lançado com essa proposta. A caixinha dele, ó, tem 90ml. Ela é verdinha, tá? Com listrinha. O outro, eu vou deixar a foto aqui, é outra vibe de caixinha, amarelinha, enfim, tem a vibe de floral, né? Folhas brancas, tuberosas, bem marcante. O clássico, o antigo. E esse aqui já dá pra perceber que é um perfume mais verde, né? O frasquinho dele, igual ao Holiday, é fosco, tá? E dá esse aspecto de mais gelado, refrescante, aspecto, né, de verde, né? Já dá essa propostazinha aqui. Mesmo tipo de frasco e tudo mais. É um perfumizinho que, assim, a Beverly Hills, ela já trabalhou com mais ou menos uns oito perfumistas. Entre eles, o renomado Alberto Morillas, né? E foi, na época, utilizado muito nos Estados Unidos, só no bairro de Beverly Hills. Quem tinha o CEP de lá, né, era tipo a calçada da fama, tinha, poderia ter esse daqui, né? Era exclusividade, não é hoje em dia, mas não. Então, esse floral verde aqui, vou começar com a entrada. Eu achei ele bem assabonetado. Ele tem as notas iniciais, bem assim, de Neroli, né, que dá um conforto. Neroli, ela traz realmente, ela traz uma calmaria, né? Ela dá o sistema nervoso central. Ela dá esse calmante, diminuição da tensão e assimidade. Melhora da circulação, né? Ela tem essas características do Neroli. Então, a maioria dos perfumes que tem Neroli, eles vão dar essa diminuição da tensão. Eles vão dar esse conforto. Inclusive, hoje, eu tava com bem dor de cabeça e utilizei ele o dia todo. Porque eu não ia conseguir utilizar uma coisa mais forte. Ela tem essa característica de ser assabonetado, mais solar. E depois ele vira mais ou menos um talcadinho, certo? Ele não é um perfume com uma tuberosa marcante como o original de 1981, né? Que tem uma tuberosa, puh, bem marcante. O florazão, pá, né? Aquela bomba. Não. Esse aqui, assim que eu tomo banho, é uma sensação de limpeza. Assim que eu tomo banho, coloco ele. Parece que eu saboei com aquele sabonete luxo, aquele sabonete da avó da gente, né? Que fica a pelezinha bem hidratada, sabonetada, né? Ele dá essa sensação, realmente, de estar esse sabonetadozinho. E vamos lá. Com as notas iniciais, eu vejo muito o bergamota, o pêssego e o neroli, tá? Depois notas verdes, muitas notas verdes, que dá esse tonzinho mais de ar sabonetado nele. Tem jasmin, tem tuberosa, tem o lirido vale, tem a orquídea. Então ele tem muito dessas flores brancas, né? Que é o DNA mesmo, dessa linha Beverly Hills. Toda a linha, todos os perfumes, assim, praticamente todos os perfumes, eu não sei, não conheço todos, mas praticamente toda essa linha de Beverly Hills, ela tem essa tuberosa, esse jasmin, essas flores brancas, como o DNA. Então, ele não ia ser diferente, né? E vem no fundo como o Vetiver, o Almisca, o Sandalo e a Civeta, que eu não sinto tanto. Pra mim, ele fica mais linear, ele fica, esse sabonetadozinho, esse quê de limpeza, do início ao fim. É um perfume bem linearzinho. E não, ele tem que ser reaplicado. Se for pra durar o dia todo, você vai ter que reaplicar, porque ele não dura mais, pelo menos na minha pele, né? Que é uma pele que eu não hidrato bem, eu não... Enfim, não é uma pele muito boa. Ele dura em torno de quatro horas, no máximo. Hoje, eu recebi um elogio pro meu marido, que é uma coisa espetacular. Nunca... Ele disse, tu tá cheirosa. Oi? Enfim, ele gostou desse perfume, né? Que traz esse... Quando você chega rente, você sente aquele cheirinho confortável, aquele cheirinho de paz, aquele cheirinho aconchegante, né? De aconchego. Ele vai trazer isso. E é assim, foi um desapego de uma amiga minha. Ela praticamente me desapegou novo. E eu resgatei essa belezura, porque eu já tive boas referências do anterior, do clássico, né? Não tive a oportunidade ainda de pegar, mas eu pegarei assim que eu puder. E peguei ele. E assim, é um perfume bem, bem refrescante mesmo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra falar. Quer aplicar? E sim, em relação a outros perfumes verdes, eu trouxe aqui o Nina, que é esse verdinho lindo. Só que o Nina já é uma maçã mais verde, uma maçã mais cítrica, né? Aquela maçã verde, blá! De maçãzinha mesmo, de mousse. Então, é outra vibe. E trouxe também esse aqui que eu já acabei. É outra vibe de perfume verde. Esse aqui já é um verde de casca de limão. Já é uma limonada suíça. Versace Versense, né? Pra quem não conhece. Esse aqui, ó. Acabei mesmo. Da série. Acabando os frascos, né? Consegui acabar isso aqui. E é aquela casca de laranja, aquela limonada, esse também fora da vibe. Diferente desse aqui, tá? Esse aqui me lembrou muito o Dio da Giorgio Armani. Aquele Dio, vou deixar aqui também a fotinha dele. O Dio da Giorgio Armani, ele lembra um pouco aquela... Assim, se for pra compartilhar alguma fragrância, né? Que ele lembre. Então, me vem a cabeça o Dio, tá? Com a Dio da Giorgio Armani. Então, vem a ele como lembrança. E fora ele, não lembro mais. Se vocês lembrarem de alguma fragrância. Se vocês conhecerem o Aire. Então, deixe algum comentário, alguma coisa. Porque realmente eu não vi nada em fragrância. Eu não vi nada que desse referência no YouTube sobre ele. Realmente é um perfume que ninguém fala, né? Totalmente fora do radar. E eu trouxe eles aqui porque é uma opção da série Perfumes Confortáveis, Perfumes que Trazem Paz. Certo, minha gente? Espero que vocês tenham gostado. Acho que eu não... Que eu me lembro, não. Não esqueci de falar nada. Mas, deixo aqui o Aire, tá? De Ojo Beverly Hills, né? Que foi um clássico dos anos 80. O primogênico do Delhi, né? Que veio esse flanquezinho em 1996. Pra vocês. Tá? Beleza? Se cuidem. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. E aí